Estou aqui para falar do transporte coletivo em Conquista. Veja como era antes, veja como está agora. A situação do transporte convencional de ônibus, como melhorou? As reclamações reduziram? Eu invoco o seu testemunho hoje com a Cidade Verde, operando também o lote da Vitória, a empresa que os ônibus soltavam eixo, rodas, e que não cumpria verdadeiramente o contrato e que não atendia a população.